Ó, vem cá mano, o que aconteceu com o Waven? Bom, nesse vídeo aqui eu vou esclarecer pra vocês tudo que vai ocorrer com o Waven 2024. Muitas pessoas ainda não sabem e a gente vai abrir aqui e falar um pouco sobre esse projeto da Ankama muito ambicioso que até o momento ele foi adiado e a gente vai debater bastante sobre o assunto do Waven. Afinal, realmente flopou o game? O que aconteceu com ele? Bom, vamos nessa. A Ankama acabou de lançar recentemente uma matéria falando sobre qual é a projeção deles como jogo pra 2024. Eu quero também falar um pouco sobre o adiamento que ocorreu do jogo pra 2024, até porque ele lançaria no final de 2023 com sua versão mobile e pra tablets também, iOS, Android e tudo mais. Fora que o jogo ele tem uma projeção muito boa, o Toti mesmo falou que ele tem objetivos muito claros pra expandir o jogo mundialmente, investir em marketing e a gente não viu isso até o momento. Vários adiamentos, assim como ocorreu com o Dofus, com a versão Unit, o Akfu também, servidores do Monoconto e o HD. Isso é totalmente comum e eu quero falar, na verdade, com vocês um pouco mais à frente do vídeo o porquê que esses adiamentos são muito comuns na empresa Ankama e porquê que isso acaba atrasando um pouco todos os lados da história. Enfim, de qualquer forma, vamos pra notícia. Eu não vou ler literalmente toda a notícia, tá? Porque isso aqui vai demorar muito. Se você quiser ver literalmente toda a notícia, eu vou deixar pra vocês aí na descrição, tá? Ou no comentário fixado, pra vocês pegarem e lerem com atenção a matéria. Tem muita coisa que a gente já sabe, eu trouxe muitos vídeos de Waven. Se você quiser, você pode pesquisar no meu canal. Eu não vou falar literalmente tudo. Por exemplo, aqui a gente tem um ano novo é sempre uma coisão perfeita para tirar o momento e refletir, reconhecer o caminho percorrido e imaginar o futuro da viagem. O ano de 2023 revelou para o Waven, cheio de reviravoltas, surpresas, imprevistos, desafios, já tivemos a oportunidade de fazer uma retrospectiva dos meses que passaram desde o acesso antecipado em agosto. Foi quando abriu o acesso antecipado. O jogo ainda não lançou, tá? Então é bem importante também frisar isso. Muitas pessoas falam, pô, o Waven, eu não curti, o jogo ainda é muito fraco, tem pouco conteúdo. O jogo não lançou ainda. Então, eu acho favorável deixar bem claro isso. Gostaríamos de agradecer mais uma vez pelo seu apoio, lealdade e comprometimento. Nada teria sido possível sem vocês, sem a paixão de vocês, é que vocês sentem por esse universo. Obrigado. De fato, um ano novo também é ocasião de sonhar, traçar novos objetivos, começar novos projetos, alcançar grandes sucessos e compartilhar momentos únicos. É isso que desejamos para você desde o início de 2024 e esperamos que sua aventura seja ainda mais incrível com a gente. Beleza. O que esperar de Waven 2024? Modo de temporada. Isso aqui, a gente já chegou a falar, tá? Eu cheguei a lançar vídeo. Modo de temporada nada mais é que cada temporada, ao longo dos meses, vai ter um novo boss. Isso tudo, inclusive, tá até a live aqui, ó, vinculada falando sobre. É muito legal, eu acho perfeito esse estilo. Porém, eu acho que eles poderiam me expandir mais. É uma parada muito sem vida, na minha opinião. Então, você só vai lá, enfrenta o mob várias vezes e vai tentando ranquear. De certa forma, gera, sim, competitividade, mas eu acho que é muito repetitivo depois de um longo período de temporada. Eu acho que é legal, é inovador, entre aspas, né? Na primeira semana ali é muito divertido, porém depois começa a ficar muito maçante. Pelo menos eu acho assim, na minha perspectiva. Nesse primeiro evento, queremos agradar os fãs da série Wakfu, explorando um tema forte da temporada 4 que está prestes a chegar. Os Necromos e seu Lúgrume Antagonista, o Rei Tromos Mortal. Você poderá escolher entre 5 armas para recomeçar uma aventura que levará você diretamente ao Necromundo. E para implementar as coisas, um ranking permitirá você a competir com outros jogadores e conquistar o título supremo de campeão da temporada. Caraca, que louco. Isso aqui é muito show, tá? Isso aqui eu curti, mano. Você é louco, integrar a quarta temporada é incrível. Isso aqui é uma parada interessante de eles colocarem aqui e ressaltarem já no começo da matéria, porque isso quer dizer que a série Wakfu, quarta temporada, não está muito longe. Isso eu posso garantir para vocês. Sistemas de títulos e ornamentos. Queremos que vocês possam se destacar visualmente de acordo com seus efeitos e conquistas nos jogos. Títulos e ornamentos também poderão ser oferecidos como recompensas exclusivas de eventos. Isso aqui é muito bom, já existe no Dolfus, Wakfu também. Dumpo perfeito. Modo história, livro 2 e campanha heróica. Eu já falei em um vídeo falando sobre isso, a campanha heróica, muito show. Se eles introduzirem a campanha heróica, pode ter certeza que eu vou trazer vídeo sobre essas campanhas aqui para vocês, porque eu me amarro nas histórias do Wakfu, Wave and Dolfus e tudo mais. E trazer esse modo heróico é insano. Eu já trouxe vídeo aqui no canal, pesquisa aí. Qualquer coisa eu deixo na descrição, não tem problema. Classe Sacrier. O segundo semestre de 2004 será marcado pelo grande retorno da classe Sacrier. Um trabalho extenso de ajustes e balanceamentos PVM e PVP será iniciado desde já para podermos oferecer 5 armas à classe em sua melhor forma. Caramba, mano. E esse aqui é o segundo semestre, né? A partir do sexto mês pra frente. É... Ou não, na verdade... Bom, é bem variável, né? A partir do quarto mês ali, talvez. Enfim, de qualquer forma, eu acho muito da hora, tá ligado? Não tá tão longe. Modo assincrono, já cheguei a falar sobre sistema de guildas. Até que a gente, eu acho que não chegou a ver algo semelhante a esse sistema de guildas, né? Sabemos que essa é uma funcionalidade extremamente aguardada pela comunidade e é por isso que esse assunto voltou à mesa em 2024. Entretanto, queremos oferecer um sistema um pouco mais rico do que um simples canal de guildas. Tem que ele seja necessário de mesa de desenvolvimento no momento. Estamos refletindo sobre algumas mecânicas comunitárias, simples para acompanhar e aprimorar a funcionalidade. É, nada muito relevante em relação às guildas, até porque eu acho muito difícil introduzi-las mesmo. Eles chegaram a falar sobre batalha naval na última vez que nós vimos algumas notícias. Eu acho que isso seria muito show de implementar guildas nessa jogada, competitividade. Seria uma parada bem legal. Níveis de prestígio. Também pensamos em estender a progressão de seus personagens de forma infinita. Sem, no entanto, impactar a sua potência. Estamos analisando permitir o desbloqueio de elementos de personalização de distinções honorárias. Talvez até conteúdos bastante específicos em função do seu progresso, para além do nível 50. Eu achei legal os níveis de prestígio. Algo semelhante ao que já existe no Call of Duty, por exemplo. Você tem prestígio 1, 2, 3 e o prestígio de Master vai até o 10. Você reseta teu nível, tá ligado? E vai ficando mais, com mais customizações. Essas coisas não é algo que vai realmente te dar vantagem. Porém, aqui eu também não curti muito não. Porque eu acho legal e válido aumentar o nível dos 50. Pô, travaram os 50 zoado, saca? Eu acho que seria legal eles jogarem os 50, 65, 70, 85, 90, 105, 120. E por aí vai, mano. Vai aumentando de 15 em 15 níveis a cada X meses, tá ligado? Tenta desenvolver um trabalho em cima disso. Novos feitiços, novos equipamentos. Os equipamentos, eles já tem os níveis, eles vão até o infinito, né? Que é o 50. Então, se você aumentar por 65, todos os equipamentos vão aumentar por 65. Você só aumenta a porcentagem. Aumenta a porcentagem dos monstros e por aí vai. Eu acho totalmente viável, tá ligado? Enfim, de qualquer forma, vamos ver aqui o Roadmap. Vamos lá, em produção, versão mobile. Tem modo de temporada, novos heróis. Modo história, livro 2. Perfeito. Isso aí já tá em produção, né? Já estão fazendo ali meio caminho andado. Em desenvolvimento, títulos e ornamentos. Classe Sacriere, missão heróica. Perfeito. Planejamento, modo assincrono, sistema de guildas e níveis de prestígio. Mano, perfeito. Achei muito linda essa arte, inclusive, do Waver, tá? Aqui a gente tem a Kama Games, o barquinho, os personagens icônicos aqui. Bom, esses são os projetos deles pra Waver em 2024. Achei perfeito, tá? Eu acho que ainda falta, na verdade, um sal, na minha opinião. Mas, de qualquer forma, vamos lá, mano. Por que que eles adiaram o Waver? Bom, pra quem não sabe, a Ankama, ela tem 250 e poucos funcionários. E ela trabalha da seguinte forma. Eles realmente prometem bastante. E acabam não conseguindo entregar muitas das vezes. E isso eu acho um problema. Por quê? Se a empresa não tá conseguindo entregar o prometido, você diminui a oferta. Para de prometer muitas coisas. E começa a fazer e falar, tipo, transparentemente. Pô, tamo pensando nisso. Fazendo dessa forma e tudo mais. Igual eles fizeram aqui com o Roadmap 2024. Mas, pô, se você vai lançar o Waver em 2024. Por que que vocês falaram que ia lançar em 2023, sabe? Pô, eu realmente acho que seria muito difícil eles lançarem em 2023. Pelo menos da forma com que eles queriam. Sairia muito incompleto. E a gente sabe disso, pô. A gente jogou as versões antigas. O Alpha. Agora o acesso antecipado. Então, eu acho muito difícil. Isso ocorreu da mesma forma com o Dofus. Eles anunciaram o Dofus Unit no meio da pandemia. Até no começo da pandemia ali. Prometeram pra 2022. Depois 23. E no final de 2022 pra 2024. E, mano, resumindo. Agora vai lançar o Dofus Unit. Mas ele vai lançar no final de 2024. E, normalmente, a Ankama provavelmente vai estender isso pra 2025. Por que que você acha, Bruno, isso? Aconteceu isso com o Waver, por exemplo. O Waver era um jogo que... Pô, vamos ser sinceros. Eu sei que é muito difícil introduzir as coisas nos jogos. Realmente produzir ele. Mas, por ele estar na plataforma Unit. É muito mais fácil investir, né? Coisas nele, né? Aumentar a quantidade de coisas que já existem nele. Jogar uma nova ilha, por exemplo. Com, sei lá, um grupo de monstros. Não é uma parada extremamente absurda, né? Claro que também tem as mecânicas dos monstros e tal. Mas o Waver, ele é um jogo casual. Então, eu acho muito simples de você fazer isso. Porém, eu não tô lá. Não sei quantas pessoas tem na equipe do Waver. Então, é muito fácil você julgar de fora. Sem você ter, né? O macro ali. Tá envolvido no projeto. Mas, enfim. De qualquer forma, eu desejo o melhor pro Waver. Eu tô, na verdade, até hypado demais pra jogar Waver no meu celular. Vai ser muito, muito show. Tô doido pra, na verdade, gravar vídeo pra vocês com o celular. É, uns vídeos bem maneiros jogando Waver. É, pô, desejo todo sucesso pra este jogo incrível. É, e principalmente novos conteúdos, sabe? É, e, mano. A Ankama realmente trabalha dessa forma, rapaziada. Eles prometem pra tal data. Estendem. Tá tudo certo. Eu só espero que, de fato, o Dofuzinho a gente lance literalmente no final de 2024 agora, desse ano. Porque eles já estenderam muito. Eu acredito que talvez nem lance. Porque, né, realmente é bem complicado. A Ankama, ela é bem pequena. Normalmente eles não investem em marketing e tentam me estender em empresa. Eles jogam bastante na base do orgânico. Pelo menos isso no mundo inteiro, né? Na França, provavelmente eles investem bastante em desenvolvimento de marketing. De qualquer forma, muito obrigado pela sua presença. Esse foi um vídeo mais pra debater um pouco sobre esse futuro de Waver pra 2024. Queria saber de você, cara. Você acha que vale a pena jogar Waver em 2024? Comenta aí, mano. Quero muito saber a opinião de vocês. Muito obrigado pela sua presença. Vou deixar um vídeo muito bom nessa tela final. Eu tenho certeza que você vai clicar. Muito obrigado. Te vejo no meu próximo vídeo. Tão junto. Valeu, valeu. E eu fui.